Eu queria começar precisamente num momento raro, saudar a intervenção da Sra. Deputada Ângela Guerra, que podendo naturalmente versar sobre aquilo que de mau o SNS tem, aproveitou por valorizar o trabalho que é defendido pelo Conselho de Administração e também saudá-la porque concordo com isso. E agradeço também a clareza com que o Sr. Presidente aqui acabou por descrever a situação e a forma como de facto o serviço, o sistema reagiu aos problemas que naturalmente e é evidente a greve trouxe. Isso por um lado é positivo para os Srs. Deputados, traz uma dificuldade acrescida, é que se os problemas que aqui nos relataram na audição anterior de catástrofe, o cenário de desconfiança, de intranquilidade não se verificaram neste Conselho de Administração e neste centro hospitalar em questão, se calhar teremos que percorrer os outros centros hospitalares para tentar encontrar de facto o cenário dantesco, drástico, catastrófico que aqui nos descreveram. E portanto eu queria só, em jeito de conclusão, reiterar mais uma vez aquilo que é a ideia que tenho procurado passar ao longo de todas as intervenções nesta Comissão de Saúde e creio que interpretei bem das palavras do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que é perguntar se os utentes do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente não falará por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, mas pelo menos os utentes do hospital que naturalmente têm a responsabilidade de gerir, se podem estar, a palavra que utilizou foi tranquilos, se podem estar tranquilos relativamente àquilo que são os serviços que o hospital presta, à capacidade de volar os problemas que sempre existiram, que existem e que naturalmente existirão num serviço, numa unidade hospitalar da dimensão que é esta, e sobretudo deixar esta nota de que a greve cirúrgica, e presumo que isto seja transversal, afetou naturalmente a assistência programada de cada uma das unidades hospitalares, mas que, e foi isso que disse Sr. Presidente, corrija-me se estiver enganado, que as situações de urgência foram acauteladas consensualizando essa decisão dos médicos com os piquetes de enfermeiros que asseguraram a greve. Creio que é assim, creio que foi assim que entendi bem. Muito obrigado.